Fala Galeto, beleza? Aqui tá falando do Troll Games É, já começou o vídeo, tá? A gente vai jogar Fortnite pela primeira vez Eu tô aqui com o Vini, que já tá aqui Mano, muda o canal pra Vini e Troll Vini e Troll É, canal Vini e Troll Ó, seguinte, a gente não é bom no Fortnite, a gente é muito ruim Aí tu olha assim a skin do Vini, né? Porra, dança aí, Vini Mas o pessoal não vai vir Meu Deus, ele tá dançando, verdade Dançando o bagulho, velho, direito Peraí, eu vou dançar a dança do Flamengo Tá Nossa, velho Aí tu olha a skin do Vini e fala, ah, como é que esse cara não joga? Então, é o irmão do Vini que joga, enfim, a gente é ruim Eu tô no nível 6 que a gente tava jogando Vinicius, eu considero que ele também tá no nível 6 Mas beleza, vamos lá, a gente vai começar Vamos lá, aí a gente tá aqui, ó Vinião E euzão Bora quebrar esse ano Bora quebrar o outro ali, ó Vai começar A gente vai cair aonde, Vini? Primeiramente Acho que é pra começar o jogo Categoria Pôdeu Mano, tá dizendo tudo aqui, ó Cidade da sorte Então, beleza Cidade da sorte Pra ver se a gente ganha uma Vamos lá O que que foi barulho de gato, mano? Eu não fiz barulho de gato, caralho Eu respirei fundamento Fundamentos não Profundamentos Respirei fundamentos Respirei fundamentos Ah, mano, eu tenho cara aqui Eu vou cair aqui, ó Ih, rapaz, cai outro cara aqui Ih, 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 tem outro aqui Progames Até rimou, hein De sorte não tem nada Eu tô pegando um baú aqui E eu vou beber um vinho Progames Ai, ai, ai Não é em mim, mas eu já tô chorando Porque eu vou morrer Eu tô meio dano Progames, não morra Eu tô com arma boa Não, eu tô meio dano Queda, porque eu sou burro Tá bom A gente precisa achar baú Essas coisas tudinho Olha, eu achei uma Tem um cara dela aqui em cima, gente Eu tava um ano Eu tô pegando esse baú E eu quebrei ele Ah, ah Matei Mano, outro vez Igualzinho naquela música E o cara tá dormindo aí Mano, olha a minha vida Olha a minha vida Vini, eu preciso Vini, eu não tenho nada Tem uma armação lá em cima Acho que eu vou lá Deixa eu ver se tem Ah, que susto, velho Ah, não Cadê o humilhante? Mano, eu não gritei Eu girei muito Ah, não, velho É uma meta sensibilidade Mano, tu não tem ideia Eu girei Eu mapa todo com a minha câmera Mas eu nunca consegui achar o cara Calma aí Entrou no bagulho já? Já, né? Não Já, tá pareando, ó Puta, não tem como coisar, né? Não, eu queria paurar Paurar, ó Queria pausar e ver como é que tá o vídeo Eu tô fazendo errado, velho Caralho Puta, que pariu, mano Tá, Trout Games Agora tu escolhe Porque eu fiz uma próxima Tá bom Eu vou escolher Um que vai ser a contradição Já que a gente foi contraditório E a gente morreu Então vamos no Campos Fatais Que a gente vai ficar vivo Certamente que sim Trout Games A gente já passou Ola logo Caralho Coisou É um ratinho, né? É muito bom, velho É muito engraçado Ai, mano Eu fiquei falando isso Acho que antes de ontem O dia todo, velho Tá, caiu o cara aqui Caralho Caralho É uma Mine Gun, velho Esse bagulho é o que, meu? É, Trout Games Que bagulho é esse aqui, mano? Ai, isso aqui é muito foda, mano Ele cria um portal lá em Simão Você nem tá jogando portal, mano Ô, mano, olha aqui, ó Mas, mano, vamos matar os caras que tá... Que... Que tá... Tão de birra aqui Olha como eu tô Eu tô a grama É só entrar aí dentro, mano Que ninguém te enxerga Devia ter sensor de movimento Tipo, no criativo Ai, cara, quase me acessou Ai, eu tô chegando Ai, não vai dar Morre! Olha, os caras tudo full up aí, mano Ah, mas não, eu vou trocar Eu vou trocar de conta Eu tô puto Tem que me adicionar também Ah, acabou o vídeo também Ah, bye, desgraça É isso aí, acabou o vídeo Tchau, tchau